Oi galera, eu sou a Tamara e eu sou a Rayane e juntas nós fazemos parte do projeto África Novos Olhares. Hoje nós iremos falar sobre a boneca Bayami, a sua história, o que significa e por que é tão importante para os povos africanos. Quando os africanos vieram para o Brasil como escravizados, muitas vezes atravessaram o Oceano Atlântico numa viagem muito difícil a bordo dos tumbeiros, que eram navios de pequeno porte que realizavam o transporte deles. As crianças choravam assustadas porque viam a dor e o desespero dos adultos. As mães então, para acalmar suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas saias e faziam bonecas. As crianças, feitas de tranças ou nós, que serviam como um amuleto de proteção para as crianças brincarem. A partir de todos os seus elementos é possível ter uma dimensão da importância das bonecas da Bayami para a história do Brasil e sua relação com o continente africano. Sem costura alguma, apenas nós ou tranças. As bonecas não possuem demarcação de olho, nariz nem boca. Isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. Essas bonecas atualmente são símbolos de resistência e ficaram conhecidas como a Bayami porque o termo significa encontro precioso em Urubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Mafim. Quando você dá uma boneca Bayami para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o que tem de melhor para essa pessoa. Além de serem belíssimas, elas se colocam como elementos de afirmação das raízes da cultura africana e também o poder e determinação dessas mulheres negras. A boneca Bayami é um símbolo de resistência de um povo poderoso. E aí, gostou do vídeo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o seu sininho, compartilhe o nosso vídeo e segue a gente no Instagram. Tchau!